Sejam bem-vindos ao Melo Playground Onde esse melão vai acertar o melão Você vai comer a cabeça dele Ela não morre Meu Deus Vocês vão ver que isso parece muito com o People Playground Mas ele não é Ele é o Melo Playground Onde tem alimentos Alimentos gentis Parece muito com isso mesmo Uma mina de proximidade Bonitinha E olha Eu vou cair em pé Vou botar a mina ai Ah deu certo Eu juro Eu espero que ele caia em cima daquele outro corpo Será que ele vai caia em cima daquele outro corpo Não Ele não caiu Vou mexer a tela Eu atingi ele É É Nós matamos ele É, mas não estou falando só disso Tem muitas coisas aqui Tem até uma nuke blocks Ih, joga tudo Isso aqui Isso aqui deixa as pessoas igual a vocês Sabiam Porque isso aqui ó É Então Vamos chamar essas armas aqui E agora E agora Eu vou Escutir O que você vai fazer E Tem 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 mapas aqui Eu vou Atingir De quem é esse braço aqui De quem é esse braço aqui Não sei não Não sei de quem é esse braço Agora eu vou matar alguém Esse aqui vai deixar alguma parte Hum Que chato Não deu muito certo Não deu muito certo Mas agora eu vou Ah Deixa eu aparecer de alguém aqui Temos O Huggy E o 2P São dois Huggy E sabe Que Esses dois são Huggy Então Eu vou dar tiro na cabeça de dois dois E também Eu percebi que já tem Tem uns negócios Eles são Agora feitos de tecidos Eles aqui são melões E eles tem sangue também Vai lá Você não roubou É Vira um Hug Um Hug Um Hug Um Hug Todo vermelho É Mas ele tá Ele tá Ainda meio esquisito Você consegue ver Que tem um Que devorou um Melão Melão Tem um Melão No corpo dele É É Só um bug Vamos ter Será que Eu acordei quebrou? Não É É eu queria é pegar uma vacina aqui você tem vacina eu não estou aqui para cima você é bem doida não é de milho vai ser nem dois melões por que? porque tem duas vacinas aqui enganaram essa laranja tem duas vacinas aqui cadê essa vacina 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 eu tenho duas vacinas aqui mas eu não estou aqui não sei porquê eu achei uma, mas cadê a outra? cadê? eu estou achando, estou achando, estou achando essas vacinas tá bom, só vai ser com medo fica com o Viprox deixa ele imune ao fogo tá desculpa, pode colocar o fogo O que aconteceu? Ele tá vivo, ele tá vivo, ele só virou um bumbi Eu vou botar esse cara aqui, meu Deus, olha só o meu sangue ainda dele Meu Deus, eu vou de graça pra fazer isso Você viu que ele tá aparecendo daquele jeito? É, mas tem uns caras aqui, a Pop também, vamos usar a Pop Só que ela é feita de tecido, então tudo que a gente usa com a Pop Ela nasce um tecido Que tipo de Pokémon é isso? Esse é a Pop Parece outra coisa, né? Sumi Meu Deus Eu gosto muito disso, eu gosto muito disso aqui Não sei O seu eu não sei não, o Luiz tava pulando pro seu Só no seu eu nunca vi não Olha, 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 você tá com cliente aqui Isso é a cola Ó Temos essa mini... Sumi Uns tiros E vocês acham que É só um tiro que eu não vou fazer nada Mas eu consigo mexer Todos esses tiros Ficam todos embaraçados Deixam todos embaraçados assim Eu vou deixar o nome junto Eu vou deixar o nome junto Meu Deus, eu vou fazer tudo com esses tiros aqui Rádio 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 Vai tá rádio aqui Rádio Tá escrito radical Calma Só que tá em dois Tá em dois Tá em dois Todos os tiros já foram imunificados Todos os tiros estão batendo em tudo Eu estou dizendo Você sabe que ele fica reto? É, tá em pé Mas não estamos fazendo isso Eu vou botar O lar do Zé Eu não sabia que era a bar Era o bar do Zé Só que me confunde Eu tenho muito um míssil Por que serve esse míssil? Entenderam? Cadê o bar do Zé? 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 Aqui está O lar do Zé Temos o cara que vai vender tudo Ele está tudo protegido Mas aqui está com um desabilitador Vou botar Vou botar Vou botar aqui Não pode pegar em nada Literalmente quase né Vamos ver O bar do Zé O bar do Zé Está quase sendo destruído Ele está com um provacente Ele não pode Vamos ver assim Mas ainda é isso Eu quero isso Eu vou ter aqui Eu vou deslizar Eu vou deslizar Eu quero que ele deslize Eu vou pegar esse barril Eu vou pegar a caixa Agora as casas podem se quebrar Mas não pode Mas agora adicionaram essa Esse negócio de quebrar caixa Ele está sentado Ele está sentado Tors de volta Ele está no tempo , ele está cansado Ele está cansado Ele está cansado Mas ele está cansado Tome cuidado, o que é isso aqui? Meu Deus. Depois de bater no corpo dele? Ah não. Eles estão sendo assaltados por ele. Isso aqui está... Ele está... Ele está morto. Você está vivo ainda? Não. Ele está morto. Ele está inconsciente. Isso. Uma vacina. Deixa você abrir. Meu Deus. Você pode destruir essa preta. Nem isso pode destruir. Você não sabe o que fazer. Pode quebrar. Ele está aqui. Ele está dizendo porque... Ele... Ele está mesmo consciente. Não. Ele está vivo agora. Ele está muito frio. Porque ele roubou tudo. Ele vai jogar... Esse barril na cara dele. Vai ser... Tô cuidando. Pescoço. Tadinho dele. Não. Eu não vou ver nada. Ele está segurado aqui. Tadinho. É. É esse aqui. Então se não. Eu vou jogar essa mesa em você. Mas ele ficou de sair. Olha para trás. Ele não olhou. Ele estava prestes a ser atingido. Por uma... Caixa. Eu vou sair de filme. Que nem o... Bit Gamer. Eu vou escondir isso aqui tudo. Olha o medo quebrado. Fechando ele. Mas ele tá... Muito fofoqueiro. Eu não tenho nenhum osso. E eu queria escondir isso. Como é que eu vou escondir? Uuuuuh. Tá uma bomba bomba. Cuidado. Não. Não vai embora. Você vai dar as pernas. Isso tá morto. Cuidado. Não vai embora de perna. O maluco é bravo. Não vai ser. Morrer. Ele quebrou a cadeira. essa cabeça pode eu vou e gosta aqui a autodestruição do mundo deles o tijolo tá vivo esse tijolo tá vivo cuidado esse tijolo tá vivo ele pegou vacina tá de boa e eu achei que tá morto já meu Deus aqui tá quente eu tô de coisa que tá aqui a cabeça de um cara aqui as vacinas o povo dele uma parte do corpo dele esse aqui é o melão não sei de quem é tadinho e também eu criei esse cenário do hug onde ele vai onde ele vai olha o negócio pra player desse lado ele vai pegar a caixa sabe o que ele tá construindo assim? é pra ele pegar a caixa é uma distância grande tem essa aulinha aqui que faz a gente ele pegar ele já tá aqui mas conseguimos botar o hug todos os outros meses quebraram pro player segura aí pro player ai tá vivo diga no assunto pro player contestei pronto bom pra vocês beijinho fofinho e fui e fui